Você está ao vivo. Sejam bem-vindos à live de hoje para se aprofundar um pouco mais em o universo do calculista estrutural, como é que funciona esse mercado, como é que funciona um pouco dos passos que a gente detalhou um pouco mais no episódio 1. O pessoal aqui já está entrando. E eu quero saber, primeiramente, se o áudio está dando para escutar, de um jeito, vocês conseguem me enxergar? Conseguem enxergar o Helder? E, para isso, coloca aí um alô nos comentários, que está tudo ok, que está tudo show, que eu estou aqui visualizando todos os comentários. Está bem? Show, show. O pessoal está entrando. Já vão entrando, vão clicando em gostei aí, porque quando vocês clicam no botão de gostei, vocês vão alcançando cada vez mais pessoas. Esse vídeo vai tendo uma abrangência maior. Só que o YouTube entende pelo algoritmo dele que vocês estão achando algo relevante. Helder, pode falar alguma coisa? Só para a gente testar o áudio, testar o som, ver se está tudo certo para todo mundo. Boa noite, Igor. Está tudo tranquilo aí? Pronto. Para mim, está tudo ok. Está bem? Show. Para mim, está show. Ver se o pessoal aqui está tranquilo. Todo mundo está dando boa noite, dizendo que está ótimo. Já começamos a escutar aqui. E deixa eu ver aqui se tudo certo no envio dos grupos. Essa live está sendo... Show. Todo mundo está dizendo aqui boa noite, tudo ok, tudo ok, tudo show. Massa demais. Pessoal, então, basicamente, eu quero que vocês mandem aí cidade e estado de onde vocês estão falando para a gente saber aqui o universo de pessoas que estão aqui. Eu quero saber de onde você está falando. Fale sua cidade, fale seu estado, porque a gente quer começar aqui a fazer esse conteúdo para abrir um pouco mais a cabeça de vocês sobre esse mundo do cálculo estrutural. e nada melhor que o Helder Martins para explicar um pouco mais sobre esse universo do cálculo estrutural, como é que é, de fato, estar lá na ponta do mercado e vivenciando essa tecnologia. Está bem? Então, vão colocando aí o seu alô, coloquem o seu comentário falando sua cidade e seu estado, porque aí a gente vai começando. Helder, a gente tem aqui gente de Teresina, de Brasília, Pará de Minas e Minas Gerais, Perdiz, São Paulo, Uberaba, Juiz de Fora, Rio das Ostras, São José dos Campos, Campo Grande, Itu, Belo Horizonte, São Bernardo do Campo, Goiânia, São Mateus e Espírito Santo, Pombal, Paraíba, Porto Alegre, Brasília, Mauá, Sobral, São Gonçalo, Caxias do Sul, Campinas, Itapajé, Rio de Janeiro, São Lourenço, Belo Horizonte. Tem muita gente aí. Todo o Brasil aí está acompanhando para saber um pouco mais sobre isso, sobre o Arraial do Cabo, Salvador, Abreu e Lima, Colatino e Espírito Santo, Porto Velho, Alan de Porto Velho, Lauro de Freitas da Bahia. Massa demais, pessoal. Gente, sejam bem-vindos. Pessoal, já está entrando aqui, todo mundo, dá mais dois minutinhos para a gente começar para a gente começar Só ver aqui... Pessoal que já está mandando as mensagens. Está tudo pronto. Lauro de Freitas, de... Perdi aqui, começou a botar muito o comentário. Salvador, Teófilo, Autônio e Minas Gerais, Eunápolis, a Bahia. Massa demais. Então está tudo pronto. Show de bola. Então, tudo certo. Helder, é um prazer ter você aqui com a gente. É muito bacana poder contar aí com a sua expertise e sua sabedoria aqui no Nova Civil. Saiba que a gente tem muita honra de ter suas aulas aqui e poder conversar hoje com você. Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse aí quem é Helder Martins para o pessoal que está acompanhando. Bom, pessoal, boa noite a todos. Muito interessante saber que a gente está falando com o pessoal do Brasil espalhado em várias cidades e em várias regiões. isso é muito legal. A internet tem esse poder de aproximar as pessoas, mesmo nessa época de isolamento. Enfim, na verdade, assim, eu trabalho com estruturas há 33 anos. Desde que eu me formei, eu sempre me dediquei à parte de projeto estrutural. Eu tive uma oportunidade quando eu era estudante de engenharia, estagiar num escritório aqui em Fortaleza e realmente achei um negócio muito legal, muito interessante e comecei a, digamos assim, direcionar para tentar exercer essa atividade profissionalmente. Enfim, desde que eu me formei, inicialmente, eu fui contratado pelo escritório e trabalhei lá quase três anos e depois eu saí. do escritório do Dásio Carvalho, infelizmente, já falecido. E depois de três anos eu resolvi montar meu próprio escritório. Enfim, nesse período todo de 33 anos, eu, durante um tempo, exerci o magistério, mas sempre trabalhando também na parte de projeto. Então, desde que eu me formei, eu sempre estive ligado à área de estruturas. Então, show. E, Alder, basicamente, hoje, como eu estava falando para todo mundo que está entrando aqui também, vamos conversar um pouco mais sobre como é ser um calculista estrutural. E eu queria saber de ti, no começo, o que te fez despertar a respeito do cálculo estrutural? Foi no próprio estágio ou você, antes de entrar no estágio, já tinha essa vontade de se tornar calculista? Na verdade, quando eu entrei no escritório, eu não tinha nem a menor ideia do que era um projeto estrutural. Eu tive essa oportunidade porque eu era amigo da irmã mais nova do Dasso e, quando ele precisou de estagiário, ele consultou a Bebel, saber se ela tinha algum amigo que estava fazendo engenharia e ela indicou o meu nome. Então, confesso a você que, quando eu cheguei lá do escritório dele, eu não fazia a menor ideia que existia essa atividade profissional dentro da engenharia. Mas aí eu fui gostando porque, apesar de, na época, muita coisa era, digamos, ainda feita à mão, os desenhos eram feitos manualmente, uma série de operações eram feitas manualmente ou com pequenos programas, pequenas rotinas, você calculava uma parte, depois ia para outro programa, calculava outra parte, até era um negócio bem, bem, digamos assim, artesanal. Artesanal, de certa forma. É, quase artesanal, mas, de qualquer maneira, eu achei aquilo muito interessante que é você, a partir de um projeto de arquitetura, você conseguir deixar aquilo ali de uma, e de pé, assim, você conseguir deixar aquela edificação com segurança, com economia, atendendo às necessidades da arquitetura, tá? Então, assim, cada projeto é um desafio, não tem uma repetição na solução. Lógico que, depois que você define o cálculo de um pilar, ele sempre segue o mesmo roteiro, o cálculo de uma viga, o cálculo de uma laje. Mas, quando você pega a arquitetura para definir onde é que vai estar as suas vigas, onde é que vão estar os seus pilares, cada projeto é um desafio novo. Então, isso é que é interessante, porque o trabalho termina e tem sempre uma novidade. Enfim, o fato é que eu realmente comecei a me envolver com esse assunto e, de certa forma, escolhi fazer isso e tive realmente sorte de ter tido essas oportunidades que eu abracei com vontade e terminou que deu tudo certo, tá? Show. E quando você saiu da faculdade, continuou lá no escritório do doutor Dasso, né? Sim. Quando eu terminei a faculdade, ele me contratou e eu trabalhei com ele por quase três anos no escritório dele. Depois, quando eu saí e montei o meu, eu ainda continuei trabalhando em alguns projetos com ele, né? Na época, ele tinha muito que ir nisso, então, ele me contratava, né, para fazer uma parte de determinados projetos, quando ele tinha uma demanda excessiva e eu continuei tendo contato com ele ainda por um bom tempo, né? Contato que eu digo profissionalmente, né, trabalhando para ele, tá? Porque contato com ele eu tive até quando ele nos deixou, tá? Sim. E uma coisa que você sempre comenta muito quando alguém te pergunta é sobre uma espécie de residência de cálculo estrutural como se fosse na medicina. A pessoa se forma na medicina e vai fazer anestesiologia. Você passa ali três anos na prática antes de você se tornar um anestésio. Cardiologista, clínica, enfim. Como é esse teu raciocínio? Porque muita gente que tá vendo agora, assistindo a gente, tem mais de 250 pessoas assistindo. Inclusive, quem estiver assistindo, cliquem no like, se inscrevam no canal. Mas, como é que você enxerga esse início da carreira do calculista? Porque tem muita gente que tá assistindo que tá afim de começar nesse universo, mas ainda tá meio obscuro no seu futuro. Na verdade, Igor, na maioria dos países mais desenvolvidos, o engenheiro, ao se formar, ele não tem autonomia para determinadas funções. Então, assim, o engenheiro recém-formado, ele obrigatoriamente terá que trabalhar sobre a supervisão de um engenheiro mais experiente. Então, isso funciona nos Estados Unidos, no UAPA, enfim. Aqui no Brasil, nós não temos essa obrigatoriedade. Então, você, ao se formar e ao conseguir seu registro no CREA, você está apto para fazer qualquer atividade da engenharia. Mas isso, a gente tem que ter cuidado, porque realmente a pessoa não tem a experiência. Assim como muita gente não sabe, mas o médico, quando termina o internato, ele pode, ele está apto, por lei, a exercer qualquer atividade na medicina. O médico não é obrigado, por lei, a fazer residência nenhuma. Ok? O médico faz a residência porque ele tem noção de que o conhecimento dele é geral e que ele precisa passar por um período de hoje, normalmente, todos os quatro anos, para que ele adquira a experiência e ele fortaleza o conhecimento dele em uma determinada área. Então, a gente tem que ter essa noção também com relação à engenharia e qualquer outra profissão que você for exercer. então, assim, não só o engenheiro, não só o médico, mas também o advogado, qualquer profissão que você possa imaginar, a pessoa, quando termina a sua graduação, ela tem, digamos assim, toda a formação teórica, está com tudo ali, os caminhos estão, digamos assim, pavimentados, mas você precisa ter um tempo de experiência. Tudo na vida a experiência faz com que você desenvolva e que você tenha um desempenho melhor, está certo? Então, a minha visão é que realmente um jovem recém-formado, ele deve passar um tempo, digamos assim, sob a supervisão de um profissional mais experiente. Entenda que nem sempre a pessoa tem a oportunidade de trabalhar num escritório, mas ele deve procurar uma forma de ter um consultor, um professor com quem ele teve uma afinidade, um profissional com quem ele estagiou, mas não conseguiu ficar lá profissionalmente, enfim, ele tem que procurar ter um mecanismo para conseguir levantar suas dúvidas do seu dia-a-dia e perguntar a alguém que já passou por aquilo ali, porque isso faz muita diferença, ok? Então, assim, isso é uma coisa que eu coloco, a gente tem que ter humildade e tem que entender que realmente algumas coisas que a gente nunca fez, a gente vai ter dúvida, isso é natural, e nada melhor do que ter um profissional experiente para tirar essa dúvida para você, perfeito. E a partir daí dessa residência, vamos dizer assim, que foi feita com o Dast, você montou o seu próprio escritório, como foi a montagem do seu escritório no início? Foi fácil? Você teve muita dificuldade? Eu lembro que tem uma história muito boa que se puder contar do carro até que você teve que vender para fazer a viagem, como foi esse início para começar a descolar do trabalho antigo e começar a tomar os seus próprios rumos? Na verdade, Igor, todo começo profissional exige algum sacrifício, porque as pessoas ainda não lhe conhecem, não conhecem o seu trabalho, então você precisa ter oportunidades para ir desenvolvendo e fazendo um bom trabalho, um bom atendimento, e aí uma pessoa indica a outra e você vai fazendo gradativamente, não é da noite para o dia, gradativamente, você vai fazendo o seu nome profissionalmente, a sua clientela, etc. Então, realmente, assim, o meu começo, eu era professor da escola técnica, hoje, a IFP, na época, era a escola técnica, então, isso me dava um certo equilíbrio, porque eu tinha uma fonte de renda, eu recebia meu salário ali por um mês direitinho, e isso fazia frente a minhas despesas, então, porque, assim, a atividade profissional, tem mês que você consegue, tem mês que você não consegue, então, até você ter uma instabilidade de clientes, realmente, é uma coisa um pouco sazonal, tem mês que é bom, tem mês que não é, então, assim, o profissional, ele tem que ter essa noção de que não é fácil, você tem que ter muito controle nessa parte aí, nesse gasto, porque, depois não, depois que você chega num determinado ponto, aí você já tem um volume de clientes que praticamente você tem um faturamento quase que constante, é corrente, é corrente, mas no começo não é assim, então, você realmente tem que ter muito pé no chão, para ir fazendo as coisas gradativamente, né, essa história aí que você conta, na verdade, eu já tinha até um certo tempo de escritório, mas era uma oportunidade em Brasília, né, e eu tinha mandado uma primeira proposta, só por e-mail, coisa e tal, e não tinha ido defender a ideia e terminei perdendo uma primeira oportunidade, então, quando veio a segunda, eu disse ao pai, eu vou bater lá em Brasília nessa reunião, e realmente, no momento, eu estava numa liseira grande, e aí eu vendi meu carro e fui lá em Brasília, defendi o projeto e peguei um hotel muito legal lá em Brasília, e aí realmente foi um dos marcos assim na minha profissão, porque eu consegui entrar no mercado importante, que é o mercado de Brasília, né, eu vi você dizendo que tem pessoas de Brasília, então, só para constar, é um Mercury, né, de mármore branco, que fica ao lado do McDonald's, ali na, no, no eixo monumental, tá certo? Quem foi de Brasília sabe qual é o edifício que eu estou falando, então, esse foi meu primeiro projeto em Brasília, e a partir daí, realmente, vieram outras oportunidades, e hoje, praticamente, meu escritório, eu diria que 80% dos contratos são da cidade de Brasília. Perfeito, é muito bacana saber dessa história, e foi crescendo, crescendo, e eu queria entrar no ponto em que você começou a fazer projetos também para fora do Brasil, e eu queria entender um pouco mais, que eu acho que é muito interessante para o pessoal enxergar, a diferença, qual diferença foi realizar um projeto estrutural para Dubai, para os Estados Unidos, para as cidades brasileiras, tem alguma diferença técnica na execução, vamos dizer assim, ou então, diferença cultural mesmo, que realmente fez alguma diferença? Não, realmente, assim, a proposta de trabalho é diferente, é lógico que o conceito, a física, as normas são muito, apesar da norma ser diferente, o ACI é diferente da NBR de 2018, mas, assim, a essência é muito parecida, tá? O que faz diferença realmente é da maneira, no escopo do trabalho. Aqui no Brasil, você, o projeto, ele vai até a parte do detalhamento das armações, onde você tem as formas, né, você define a posição de vários, ligas, a exceção de cada elemento, e também o detalhe da armação. Você faz o detalhe executivo, ou seja, aquela planta de armadura é mandada para a obra e aquele detalhe ali será, do jeito que está na sua prancha, será colocado em prática. A cultura dos Estados Unidos é diferente. Você, projetista de estruturas, você faz a concepção até um determinado ponto. O detalhamento é feito por outro profissional, normalmente vinculado à empresa que vai executar a estrutura. Porque, então, se o cara quer usar a tela soldada ou não, isso é decisão da empresa que vai executar. Então, lá eles têm essa cultura de que a execução tem o poder de detalhar a armadura para que seja o que ela gosta de fazer. Então, o profissional faz o projeto até um determinado ponto e depois um outro profissional desenvolve o detalhamento. Está certo? Então, assim, lá nessas obras de Dubai, a gente entrava nesse segundo momento. O projeto já estava concebido, já estava feita uma primeira solução, em concreto armado, e aí a empresa que ia executar essa estrutura fazia uma troca da laje em concreto armado por uma laje protendida, porque tinha uma vantagem econômica nisso, e a gente entrava para fazer o detalhamento dessa laje protendida. Então, veja que a gente não era contratado para definir o conceito da edificação, a gente era contratado para fazer o detalhamento daquela estrutura. Então, assim, a gente tinha que obedecer o que a gente recebia do conceito do projeto, e aí a gente fazia o nosso detalhamento de uma forma que a pessoa que estava executando a estrutura achava mais econômica, ok? Então, uma visão assim é diferente aqui do nosso trabalho, o nosso trabalho aqui é integral, e lá realmente não é, é bem claro até onde vai um determinado profissional e onde outro profissional assume, certo? Perfeito. E também tem uma diferença cultural dos prazos, né? Você pode falar um pouco mais... É, na verdade, assim, eles têm essa questão do prazo, uma coisa muito, muito, um compromisso muito grande com essa questão do prazo, né? Até porque você tem que ver assim, né? Por se tratar de uma cultura diferente e uma produtividade mais elevada e uma mão de obra com um salário muito superior que a gente tem aqui, então é inconcebível que você atrase uma entrega e por conta do seu atraso você tenha operários lá sem ter o que fazer, né? Porque a mão de obra é muito cara, então isso não faz sentido, né? Então, assim, os prazos lá são coisas realmente muito rigorosas e culturalmente muito importantes, né? Perfeito. O pessoal falou aqui, fica no setor hoteleiro norte o prédio... É isso mesmo, fica no setor hoteleiro... Norte? É, setor hoteleiro norte, exatamente. O pessoal falando aqui conhece o edifício. E estamos agora com 322 pessoas que estão acessando aqui e pra você, ó, que tá assistindo, tem que clicar no botãozinho de gostei, porque no momento que você clica no botão de gostei, esse vídeo vai pra mais pessoas. E no momento que você se inscreve no canal, então se inscreve no canal, sempre quando tiver um conteúdo novo relacionado a cálculo estrutural, a BIM, a planejamento de obras, então você vai ser avisado. Então, se inscreve no canal e clica em gostei agora pra eu ver o número aqui de fato aumentar. Então, faz isso. Eu quero saber, eu quero abrir pra perguntas antes da gente... Só aproveitando, Igor, só aproveitando, pessoal de Brasília, eu gosto muito desse projeto, porque foi o primeiro, mas vizinho a ele tem um inaugurado recentemente, que é o B-Hotel, também é projeto nosso, muito interessante. Quando você entra nesse hotel, é uma modulação de 10 por 15, e aí você tem duas transições principais, porque no pavimento tipo essa modulação de 10 cai pra 5 metros, os 15 metros continuam no pavimento tipo. Então, é uma obra bem diferenciada que realmente foi muito interessante participar desse projeto de B-Hotel. E o outro, Mercury, também é projeto nosso. Então, nessa quadra aí, eu gosto muito porque os três hotéis, um vizinho ao outro, são todos três de nossa autoria. tem que bater uma foto bacana, né? É verdade. Você no meio assim, os três prestes. Dá pra fazer uma foto bem legal. Pessoal, e antes da gente entrar um pouco no que foi o episódio 1, que foi uma visão geral do ciclo estrutural, queria passar aqui, terciar alguns comentários, fazer umas perguntas aqui pro Helder. Eu queria saber se alguém tem algum comentário, tá bem? a partir de amanhã vai ao episódio 2 e o episódio 2 vai ter conteúdos mais práticos, de fato. O Helder vai ajudar a gente aí no episódio 2, vai ter umas aulas no Flipchart, vai ter conteúdo sobre escoramento, então vai ser um ponto mais prático do que no episódio 1, que foi mais pra dar uma grande visão desse passo a passo do ciclo estrutural. Então, se você tem alguma pergunta, coloca aqui pra gente poder fazer a pergunta agora antes de entrar no ciclo estrutural. Helder, uma pergunta que tem aqui, ah, todo mundo tá falando que esse hotel é muito lindo, tá dizendo que o edifício é muito bacana, e estão perguntando também se você tem algum projeto no Rio de Janeiro. Tenho, tem alguns projetos no Rio de Janeiro que foram feitos para a Via Engenharia, a Via, teve um tempo, a Via lá de Brasília, e houve um tempo em que ela investiu tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. então tem alguns projetos. Deu uma travada aqui, deu uma travada aqui, tem como repetir? Tem, tem como repetir. Não sei se eu que tô travando, eu tô bem pra ti, eu tô falando bem? Dá pra escutar tranquilo? Não, tá dando pra escutar, mas realmente de vez em quando tá falhando um pouco, também não sei se sou eu ou você. Perfeito, então basicamente, repete de qualquer forma. Bom, enfim, a Via, um cliente importante meu lá em Brasília, e durante um tempo, no Bum Imobiliário, ela investiu tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos no Rio. Agora, no Rio, ela nunca atuou numa área muito nobre do Rio, não. Ela optou por fazer obras em regiões, digamos assim, não é que seja popular, porque não é o caso, mas assim, onde houvesse um retorno maior, porque ela comprava grandes áreas e fazia um empreendimento com essa visão de clube, coisa e tal, e terminava que tinha um retorno melhor. E os últimos prédios que nós fizemos no Rio de Janeiro foi pra questão das Olimpíadas, em que foi feito duas torres de um flat pra via, que inclusive foi utilizado pelos árbitros da Arquife, e aí fica próximo da Zona Olímpica do Rio de Janeiro. Enfim, teve algumas obras, mas realmente vocês vão me perdoar, mas eu não me lembro mais exatamente aonde são. Certo? Perfeito. Outra coisa, tem uma pergunta muito bacana aqui da Marina Pacheco. Ela perguntou, quando você abriu o próprio escritório, ainda contava com as dicas do Dásio ou já sentia confiança pra caminhar com as próprias pernas? Não, na verdade, assim, eu tinha uma certa confiança, mas toda vida que eu ficava com receio de alguma tomada de decisão, eu ligava pra ele e pedia pra ele me atender, né, e assim, ele sempre, muita gente e ele me atendia com frequência e eu passava lá no escritório dele e mostrava o que é que eu tava pensando e ele dizia, chamava atenção quando ele não gostava, né, enfim, mas assim, é evidente que como eu já tinha passado cinco anos, quase cinco anos como estagiário dele, depois mais três anos como estagiário, eu já tinha, digamos assim, uma boa noção de como os projetos eram desenvolvidos, né? Então assim, às vezes eu ficava na dúvida que eu deveria ir por um caminho ou por outro, né, e eu levava pra ele algumas ideias, tá? Perfeito. E outra pergunta aqui pra gente iniciar a ter esse comentário no ciclo estrutural é qual software é utilizado lá na sua empresa, no escritório e por que a utilização dele? Bom, eu uso o TPC, que é um software nacional, né, e muito bom, tá certo? Para a parte de concreto armado e uso um software americano, o ADAPT, para a parte de protendido. Mas, recentemente, eu fui comunicado que o ADAPT foi vendido para uma outra empresa, né, e com isso eu vou começar a tentar migrar a parte de proteção também para o TQS e ficar trabalhando totalmente no TQS, tá? Vai aqui, só um parêntese, como na época que eu comecei a mexer com proteção, o módulo da TQS não existia, então, eu terminei comprando um software americano. E o software bom é aquele que você sabe usar. Então, como eu me adaptei muito bem ao ADAPT, então, eu realmente não quis migrar para o TQS. mas agora, como eu perdi meus contatos lá no ADAPT, né, porque ela foi vendida, então, eu realmente vou começar a estudar e tentar me adaptar ao módulo de proteção do TQS, para ficar totalmente TQS, tá? Show de bola. Só a última pergunta aqui, que teve as quatro pessoas que perguntaram se você recomendar algum livro da área, algum livro específico que te ajudou nessa trajetória? Ah, sim. Em concreto, Armado, os primeiros livros que eu estudei foram do Adesso Moreira da Rocha, que eu acredito que você só vai encontrar em Sebo, porque esses livros são antigos, e evidentemente você tem que fazer algumas adaptações, eles foram editados pela norma em B.178, e evidentemente que tem coisas que sofreram mudanças, né? Eu utilizei também muito um livro espanhol, ainda hoje utilizo, que é do Montoya, é um livro também muito interessante, ok? E, de protendido, eu gosto muito de um livro canadense, que é do, é, é, editado pelo Instituto de Pós-Astensão canadense, né? Então, é CPTI, né? Então, se você procurar, é o PTI canadense, tá? Então, Instituto de Pós-Astensão do Canadá, né? Então, tem um livro de protendido lá, que, é, agora está me dando branco o nome do autor, mas daqui a pouco eu me lembro e digo, mas é muito bom, é uma edição desse Instituto, tá certo? Realmente muito interessante esse livro. Agora, infelizmente, o que acontece aqui no Brasil é que os livros técnicos praticamente não são mais editados, né? Porque eu acho que não tem muita demanda, hoje com a internet também você consegue muito conteúdo disponibilizado na internet, e assim, hoje é difícil a gente encontrar livros, né? Então, tem um livro que eu acho interessante, que é do colega nosso, o Sérgio, né? Que é o Desconstruindo o Projeto Estudal, né? Onde ele sai explicando ali, passo a passo, né? E entrando detalhe de cada peça, tem um livro bem interessante também para vocês adquirirem, tá? Perfeito. Sérgio dos Santos, que é uma um grande professor aí, uma grande referência dentro do cálculo, muito bacana. E Helder, então falando aqui... Eu lembrei o nome do autor, é Collins e Mitchell. Show. São dois, Collins e Mitchell, editado pelo CPTI. E perguntaram, falaram aqui, Helder, se não tem livro, então você tem que fazer aí para a gente, né? Ah, infelizmente, eu não tenho esse dom, tá? Fazer aí. Show. Helder, então eu queria iniciar sobre, falar um pouquinho sobre leitura de projetos. Na sua visão, qual a importância, não só do calculista, mas do engenheiro, de qualquer área, de saber ler um bom projeto, saber ler um projeto, identificar ali o que o projeto está querendo dizer na área estrutural? Não, a leitura de projeto é fundamental, né? Porque a gente tem que lembrar que o nosso idioma, o idioma que é utilizado na engenharia, na arquitetura, é o desenho, tá? Inclusive, os desenhos seguem toda uma norma técnica. Você não pode fazer o desenho de uma forma, o quê? Você tem que seguir uma norma para que o desenho é igual a uma sinalização de trânsito. Ele segue uma regra, né? E que você, ao olhar, você vai entender o que é que aquilo ali está representado. Então, é fundamental que o engenheiro não interessa se ele faz projeto de estruturas, projeto de instalações, se ele executa obra, se ele faz orçamento, não interessa a atividade dele. O engenheiro tem que dominar o idioma da engenharia, que é a representação gráfica, tá? Então, assim, você abrir uma planta de um projeto e saber interpretar corretamente as informações que estão ali é fundamental, certo? Porque se você não souber interpretar, consequentemente, você não vai executar o que o projetista está solicitando, ok? Então, assim, a leitura de projeto realmente é fundamental, tanto para quem projeta como para quem executa, tá? Perfeito. E aí, a gente vai no próximo passo que a gente vê do ciclo estrutural, é sobre o lançamento. E o pessoal que já está assistindo aqui, muito provavelmente, viu um pouco no episódio 1 o que é o lançamento estrutural. Mas eu queria que você tecesse os comentários a respeito da importância do lançamento, porque muita gente pode acabar pensando, poxa, o lançamento, de certa forma, você vai colocando ali os pilares, vai colocando as vigas onde acredita que faz sentido. Não é melhor você partir direto para o software, para a modelagem computacional? Qual a importância desse passo do início do lançamento da estrutura? É, na verdade, pessoal, é porque, assim, a gente tem que entender que você pode fazer uma leitura quantitativa, que é quando você vai para o software, mas antes da leitura quantitativa, você deve fazer uma leitura qualitativa. Então, você marca os pilares, marca as vigas e você olha para a estrutura e vê como é que ela vai se comportar, quais são os pontos, digamos assim, frágeis daquela estrutura, onde é que ela está com possibilidade de deformar mais, onde é que a solução não está ficando boa. Então, não precisa fazer as contas para você identificar onde é que você vai ter problema. Então, é importante que você faça essa análise qualitativa antes de partir para a análise quantitativa. Eu sei que hoje os softwares disponíveis têm uma velocidade de processamento muito grande. então, você pode fazer, processar, verificar, ver que não ficou bom e fazer tudo de novo. Ok? Mas, quando eu comecei, não era assim. Para você modelar e processar, realmente demorava bastante. Então, você tinha que fazer uma avaliação prévia se aquilo que você estava imaginando teria um bom comportamento. porque, senão, realmente, você ia jogar fora muito tempo de processamento, muito tempo seu de preparo de processamento. Então, assim, isso é importante porque você aprende a, digamos assim, a entender como é que a estrutura se comporta, está certo? e você começa, digamos, a, como eu disse, fazer uma análise qualitativa. Não precisa botar número. Você olha e já vai entendendo o que é que vai acontecer. Está certo? E, o que é mais importante, você faz apenas algumas contas ali de padeiro, contas que eu digo de padeiro porque são contas simples, né? Você não precisa de nenhuma calculadora científica, conta mesmo de somar, subtrair, multiplicar, dividir, no máximo a raiz quadrada. Então, você faz contas preliminares e você tem já a ideia do que é que vai acontecer na estrutura. Então, isso é uma coisa realmente importante que a pessoa desenvolva. Ok? Perfeito. E teve uma pergunta aqui muito bacana porque, no lançamento, você vai botar as suas ideias no lançamento para que as ideias do arquiteto sejam cumpridas. E eu queria saber se, você já teve alguma dificuldade de relação com o arquiteto? Como você enxerga essa relação arquiteto-calculista que muita gente sempre questiona que, às vezes, os arquitetos chegam com ideias muito mirabolantes e o engenheiro tem que se virar para conseguir? Arturo, como, se você já teve algum problema e qual é a tua visão sobre essa relação? É, na verdade, Ivo, isso é muito folclore dentro do meu centro, digo porque a gente forma uma equipe em que todos estão envolvidos. O projeto, digamos, mãe, é o projeto de arquitetura. Tudo acontece para que aquela arquitetura seja viabilizada. Os outros projetos são considerados projetos complementares. quais são eles? O projeto de estrutura, o projeto de instalações, o projeto de essência, o projeto de ar-condicionado, o projeto, às vezes, de desaustão, o ar-condicionado. Então, tem uma série de projetos complementares, complementares a quem? Ao projeto de arquitetura, para que você possa deixar aquela edificação apta ao uso. Ok? Então, na verdade, assim, a nossa função não é discordar do que a arquitetura está propondo. A nossa função é viabilizar o que a arquitetura está propondo. Evidentemente que, às vezes, você tem que chegar e dizer, ó, isso aqui dá para fazer? Dá, mas vai sair mais caro. Então, o construtor que está fazendo uma obra para vender, para ter um retorno financeiro, ele tem que servir e dizer, não, tudo bem, mas esse prédio vai ter um valor de venda alto mesmo, porque é um produto diferenciado, então, a gente pode gastar mais e não tem problema. Ou ele pode dizer, não, esse meu produto é um produto mais básico, tá? Então, eu não tenho como absorver esse acréscimo de custo. Então, assim, não é que você vá se contrapor à ideia do arquitetura, mas é sua função também colocar as coisas dentro do que é economicamente mais viável, tá? E aí, a decisão é do incorporador, afinal de contas, o risco é dele, ele que vai colocar o dinheiro lá para fazer a obra, depois vender e obter os seus resultados, tá? Certo? Mas, o que a gente tem que entender é que nós estamos formando uma equipe, um time, com o objetivo de fazer aquele produto o melhor possível. Perfeito. É muito legal saber, né, do que a relação do arquiteto e do calculista é muito folclore, porque existe muito, de fato, dentro, desde quando eu comecei na faculdade, o pessoal sempre ficava colocando essa história e falava e falava e, na realidade, no mercado não é assim. E agora a gente vai entrar no terceiro passo, no terceiro ponto que a gente enxerga no ciclo do cálculo estrutural, que vai ser o dimensionamento. E tem muitos folclores também dentro do dimensionamento no software computacional. E eu queria entender um pouco o que é folclore e o que não é. O primeiro é, e eu queria te perguntar se a pessoa que domina o software necessariamente vai fazer um projeto bacana veja, como ele disse, como hoje você tem uma facilidade de processar vários modelos de pouco tempo, então, é possível que você faz um primeiro lançamento, processa, tira os resultados, vê que não ficou bom, mexe, processa de novo, tira os resultados, melhorou, mas ainda não era o que você queria, e aí você vai brincando, 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 até que você vai conseguir chegar numa solução participatória. Então, é claro que isso acontece por conta da facilidade e da velocidade de processamento que você tem hoje nos softwares e nos equipamentos, ok? Mas, é evidente que, como eu expliquei previamente, quando você faz uma análise qualitativa prévia, você vai processar uma única vez, no máximo, duas vezes, para você conseguir chegar à melhor solução para aquela estrutura, para aquele desafio, certo? Então, assim, lógico que, quando você está começando, então, como hoje você tem essa facilidade, não custa nada você pensar e dizer que esse pilar fica melhor aqui ou ali. Pode duas vezes, pode duas vezes o pilar aqui e o pilar acolá e você vê o que ficou melhor, está certo? Então, assim, como hoje a gente tem essa possibilidade, use, use a possibilidade e aí aprenda, tá? Você testou aqui, testou ali, ali deu melhor do que aqui, por quê? Aí é que é interessante, é você, agora que você já tem a resposta, aí ficou melhor do que ali, entenda por que, né? Porque com isso, você vai evoluindo profissionalmente, na próxima vez, você já vai botar o pilar no canto certo, né? Então, o que é interessante é que você use essa possibilidade de velocidade de vários processamentos, mas que você vá tendo a curiosidade de se perguntar por quê, né? Para que você possa crescer profissionalmente, tá? Perfeito. E, Helder, eu lembro que tem uma história que é muito interessante, que fala um pouco da mentalidade também de pessoas que acabam confiando muito apenas em software e não tem uma bagagem, vamos dizer assim, uma experiência, que foi até um cliente seu ligou para fazer uma correção de um projeto para ver se verificar se estava tudo ok. Se eu não me engano, o calculista que tinha feito tinha feito por grelha, como é essa história? É, na verdade, o que aconteceu, era um cliente meu lá de São Luiz e ele tinha que ia fazer um conjunto de casas, as casas legais, não era conjunto de casas nas casas boas, tá? Mas, ele deu uma oportunidade para um profissional jovem, né? Achei legal, porque eu acho que, é, eu também já fui recém-formado, já fui jovem e também precisei das minhas oportunidades, né? Então, nada contra isso, não, né? Então, ele entregou o projeto das casas para esse rapaz, né? E, depois que ele tinha recebido o projeto, ele me ligou, eu fazia o projeto dele, ele disse, eu fiz isso, 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 eu queria que eu desse uma olhada no projeto, né? Para ver se está tudo bem. Ele, tranquilo, pô, manda aí para mim. E aí, ele mandou e eu abri a forma, né? E aquela história, eu não fiz nenhuma conta, zero conta. Foi apenas uma análise qualitativa. eu olhei para o tamanho dos vãos, olhei para o tamanho dos balanços e achei que as vidas não tinham uma altura adequada, né? E aí, eu liguei para o calculista, né? Me apresentei, expliquei a ele que eu não estava ali para fazer, tirar a obra dele, nem nada desse tipo, não, estava ali para somar, não era para causar nenhum constrangimento. E aí, eu pedi que ele me explicasse como é que ele tinha feito aquilo ali, né? E ele me disse que tinha rodado tudo por grelha, só que a laje dele era uma laje pré-fabricada, aquelas ligotinhas, né? Aí, ele disse, ó, o problema é que o programa não está entendendo que você está usando as lajes ligotas, tá? Então, ele está achando que você está usando uma laje espissa que tem uma rigidez que dá para ter um outro comportamento. E aí, eu pedi para ele reprocessar, tá certo? E quando ele reprocessou, ele viu que realmente as ligas precisavam ter uma sessão maior, né? E aí, pô, ele refez o projeto, me agradeceu, coisa e tal, tá? E o que eu estava colocando para você no começo da nossa história, da residência, é exatamente uma coisa desse tipo. Ou seja, esse rapaz poderia ter tido um sucesso que iria marcar a carreira dele, né? Ele provavelmente iria trabalhar com outra coisa, né? Não digo nem que fosse cair, não, tá, pessoal? Mas ia deformar muito, não sei o quê, o cliente ia ter um prejuízo, ia ficar chateado, e ali, ele, ao invés de ter uma oportunidade, ele iria simplesmente queimar no mercado, né? Por uma falta de uma orientação. Então, essa orientação não me custou mais do que uma meia hora de análise, tá? Olhei as fúmulas dele, mais ali um telefone de 15 minutos, ou seja, em uma hora, né, de conversa, a gente fez uma diferença no resultado desse projeto, né? Então, assim, é isso que eu quis colocar para você, né? É que, às vezes, um olhar, né, de quem tem mais bagagem evita que você tome um caminho inadequado, tá? Perfeito. E uma perguntinha rápida aqui, conta de padeiro ou resultado no TQS? Quem confiar? Não, não entendo. A conta de padeiro, ela importa, está certo? Está certo? Até porque você tem que ter ordem de grandeza. Então, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, você tem que ter ordem de grandeza. Você rodou no TQS e a ordem de grandeza não está batendo com a sua conta de padeiro, pode ir atrás que tenha alguma perturbação no modelo, tá? Vocês têm que entender que o software, ele é correto, coisa e tal, mas se você entrar com uma informação inadequada, aquele processamento não vai se corrigir automaticamente, não. Ok? Então, a gente tem que ter cuidado e tem que ter ordem de grandeza. Você olha e quando você começa a ver um diagrama de vida muito diferente do que você esperava ou uma distribuição de carga e de pilar muito diferente do que você esperava, vá atrás, investigue, procure saber o que foi que houve. Ok? Porque, com certeza, tem alguma coisa na modelagem que não ficou legal e, por consequência, esses resultados estão dando muito diferente. Então, a conta de padeiro, que, na verdade, é a ordem de grandeza, você tem sempre que ter e tem sempre que fazer uma achetagem, certo? Para evitar um erro, que depois vai e lhe dá muito trabalho para consertar. Então, quando você faz isso com frequência, a cada etapa você vai verificando seus fluxíveis, você vai evitando que o projeto vá muito para frente para depois ter que ter um retrabalho muito grande. Ok? Então, essa conta de padeiro que eu digo é nesse sentido. E, Elden, qual a tua visão a respeito da distância do que é visto e se há uma distância do que é visto hoje no escritório de cálculo ali mesmo na prática e na faculdade ou então na área de ensino? Como é que você enxerga essa distância de ensino no cálculo estrutural? Não, aí, não é só no cálculo estrutural. Infelizmente, o ensino da engenharia tem uma distância entre a sala de aula e o campo. Você vê, por exemplo, o ensino da medicina. Eu tenho aqui meu enteado que está fazendo medicina atualmente. Ele, três vezes por semana, as aulas dele são no posto de saúde. Então, ele vai para o posto de saúde, tem um professor dele que é médico do posto e ali é feita toda a interação entre o que é a teoria e o que é a prática. Está certo? Então, isso desde o primeiro semestre da medicina. Então, ele está acostumado com essa interação entre a teoria e a prática. E, infelizmente, no ensino da engenharia não é assim. Você aprende um bocado de coisa, mas não tem ninguém levando para a obra para fazer a conexão entre o que você aprendeu na sala de aula e o que está sendo feito no canteiro. Está certo? Então, assim, aí não é só uma questão do cálculo estrutural. É uma questão da engenharia como um todo. Essa diferença é gritante e aí você tenta compensar com o estágio, mas tem que ter cuidado porque, às vezes, você entra no estágio e vai ficar, digamos assim, sendo orientado por mestres. Nada contra os mestres, ele tem muito importantes na cadeia, mas ele não tem conhecimento teórico. Então, ele pode estar me ensinando uma coisa que vai contra o seu conhecimento teórico. E como você não tem quem faça esse link à correção, muitas vezes você vê o engenheiro aprendendo coisas na prática, infelizmente, que são equivocados. Está certo? Só um minuto. Ok? Então, assim, isso é uma questão que a gente, a gente, eu digo, digamos assim, quem faz a universidade, tem que pensar em uma forma de mudar o ensino da engenharia para aproximar a teoria da prática. Ok? Perfeito. Sensacional. Acredito que quem escutou isso vai abrir um pouco a mente aí, abrir um pouco não, abrir bastante para saber como proceder nos próximos passos dentro da carreira de construção e que estão buscando. a teoria e a prática tem que andar lado a lado. Bacana. O pessoal aqui está comentando bastante. E você que está assistindo, clique em gostei, se inscreve no canal para sempre estar acompanhando novos conteúdos referentes a planejamento, cálculo estrutural, BIM. Então, Helder, agora, último passo aqui do ciclo estrutural antes de abrir para perguntas e a gente finalizar, é o detalhamento. O detalhamento, após você ter feito o lançamento do projeto, você conseguiu rodar direitinho no seu software computacional, qual é o principal ponto a ser destacado no que você vai levar à obra? Qual é o principal segredo, vamos dizer assim, que você passa para as pessoas que desejam ter um projeto bem detalhado? A questão do detalhamento, o que é que acontece? Realmente, por exemplo, se você tem um PGS, ele já vai detalhar, teoricamente, ele vai detalhar 100% do seu projeto. É lógico que ele tem parametrizações que procuram prever as situações. Você tem que entender que sempre haverá a exceção daquela situação que foi parametrizada. E vira e mexe, você encontra situações que é de difícil execução na obra. Então, o bom detalhamento é você olhar e se antecipar ao problema. É você verificar cada viga que foi detalhada pelo TQS, olhar se realmente aquilo ali está legal, se aquele detalhe é fácil de ser executado. E se não for, antes de ir para a obra e você receber uma ligação do engenheiro da obra dizendo que está ruim de concretar, está ruim de colocar os ferros, você se antecipa e altera o detalhe. A própria ferramenta do TQS tem um modo de adição em que você rapidamente faz uma mudança na vida para que ela fique melhor apresentada e melhor forma de executar. Então, assim, isso é importante. O software, volto a dizer, ele é parametrizado e ele resolve dar um chute 85% do caso sem nenhuma mudança. mas tem uns 15% que precisam ser ajustados. Não é uma alteração drástica, é só um ajuste que você tem que fazer para que aquilo ali realmente fique adequado. Adequado que eu digo não é certo ou errado, é de melhor execução na obra. Está certo? E isso faz diferença, porque a pessoa que vai executar vai elogiar o seu trabalho. Ok? Então, assim, pode até demorar. Pô, mas é aqui que o pessoal execute o meu trabalho, mas não se preocupe. Quando você faz um trabalho, você tem que pensar que você não vai resolver sua vida em um projeto. Você vai resolver sua vida fazendo um projeto a vida inteira. Então, o cara vai chegar lá na frente em que ele vai executar o seu projeto e vai dizer, pô, gostei, fácil de executar, fácil de entender, está certo? Eu ligo e eu consigo falar fácilmente, e ter uma resposta em tempo hábil. Lógico que você não pode ficar 24 horas de posição, porque você não tem só um cliente, mas você tem que dar uma resposta em um tempo hábil. E essas coisas todas é que vão fazendo, digamos assim, o seu nome ser lembrado para os próximos trabalhos. Ok? Então, detalhar, verificar o detalhamento e perder um tempinho e ajustar e melhorar, isso sempre é importante. A apresentação do projeto, essas coisas que podem ser pequenas e podem não fazer diferença entre o certo e o errado, mas fazem diferença na melhor apresentação, no melhor entendimento, na melhor execução, isso realmente conta pontos para a avaliação que você vai ter ao final do processo. Ok? Perfeito. Bem bacana. Tem uma entrevista que eu fiz com o Sérgio dos Santos e ele falou justamente ali, poxa, Igor, é mais fácil a gente detalhar tomando um cafezinho no ar-condicionado ali no escritório do que o engenheiro lá na obra, na última laje, abrir um a zero e tentar entender os garranchos que a gente fez. Então, sempre é bacana trazer o mais detalhado possível para ninguém ter problema lá na execução. Exatamente. Pessoal, então, basicamente, esse é o ciclo estrutural porque aí começa de novo, vamos dizer, quando você faz o bom detalhamento, aí é um ciclo que vai entrar na boa leitura de projetos na outra ponta também. E eu queria aqui abrir para perguntas quem tem alguma dúvida para a gente responder duas ou três perguntas para encerrar aqui a live e vocês poderem dormir mais cedo, descansados e às nove da manhã abrir lá o grupo do WhatsApp do Workshop Novas Estruturas que eu coloquei o link no chat para quem não está lá e com o episódio 2 no ar. Aí você vai assistir o episódio 2, vão ter conteúdos do Helder Martins lá também no episódio 2, está um conteúdo bem bacana, fala sobre escoramento, sobre balanço, sobre onde olhar no momento fletor da viga, então, está bem legal. Eu quero agora que vocês coloquem as suas dúvidas e perguntas para a gente poder responder aqui o que vocês querem saber. Beleza? Vamos ver aqui, está carregando. Pronto. Ah, uma pergunta aqui. Você já migrou para o BIM? Tem cliente que pede projeto em BIM? Assim, é o BIM que a gente faz porque, na verdade, como é que funciona? Eu trabalho. Está dando para escutar? Porque aqui eu recebi uma mensagem da internet que não está muito legal. Deu para escutar? Deu uma travada, mas eu estou acompanhando. Deu para escutar. Bom, então, só começando de novo foi pouca coisa. O que é que acontece, na verdade? A gente trabalha 2D, resolve todo o 2D e o TQS gera o modelo 3D. E aí a gente manda para o arquiteto ou para o coordenador, que seja, e ele vai fazer a interação da arquitetura, da estrutura, instalações, e isso vai facilitar o trabalho de compatibilização e de detecção de interferências. porém, a gente tem que reconhecer que isso não é um BIM legítimo, porque o BIM legítimo todo mundo estaria trabalhando na mesma plataforma, todo mundo estaria trabalhando no mesmo arquivo, e que à medida que eu fosse, a arquitetura mexesse, eu automaticamente era atualizado, quando eu fosse, mexer de novo, o modelo já era outra coisa, e aí eu já percebia o que tinha mudado, e assim por diante. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que quando você vai para os grandes escritórios, seja nos escritórios, seja no local, você contrata o escritório de arquitetura e ele entrega o projeto inteiro, entrega arquitetura, estrutura, instalações, ar-condicionado, orçamento, planejamento, tudo. Então, o grande escritório lá ele entrega todo o processo inteiro. Consequentemente, você pode realmente estar trabalhando com BIM integral, legítimo, mas aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos mercado para você ter uma estrutura dessa. Então, os escritórios são pulverizados. Você tem um escritório de arquitetura, ele pode até pegar um projeto completo, mas ele vai contratar um escritório de estrutura, um escritório de instalação e assim por diante. ele não vai ter todo mundo trabalhando no mesmo ambiente físico. Então, isso cria uma dificuldade para você ter um BIM completamente integrado. Mas, isso é um, digamos assim, um começo, pelo menos para a parte de compatibilização já faz muita diferença, para a parte de quantitativo também. E assim, é evidente que à medida evoluindo, as coisas vão ficando mais próximas do ideal, mas a gente ainda vai levar algum tempo para chegar no ideal. Perfeito. Existem as definições da maturidade BIM, da implementação BIM dentro dos escritórios e, em geral, os que começam a implementar e já conseguem ter frutos dessa implementação, é justamente nessa primeira fase, que cada um faz em seu lugar, envia o projeto tridimensional, algum coordenador ou arquiteto realiza toda essa compatibilização e identifica interferência para comunicar aos projetistas. Mas isso já é um passo muito além do que quando você é pego muitas vezes de surpresa na obra, né? Sim, sem dúvida. Já é uma evolução muito positiva. Show. é outra coisa que... Deixa eu ver aqui alguma pergunta que dê para abranger bastante. Gente, eu estou selecionando as perguntas aqui baseado que, geralmente, quando a gente faz algum tipo de conteúdo, tem umas que se repetem mais. E é bacana responder essas porque, geralmente, é a dúvida de muitas pessoas, tá bem? O pessoal falando que BIM é vida, BIM mudou completamente as vidas. Bacana. Show. Deixa eu ver. Ó, teve uma aqui que foram duas, três perguntas nesse sentido, achei legal. Quais são as disciplinas importantes na faculdade para se atentar, para ter uma boa base futuramente quando for entrar no cálculo estrutural? bom, basicamente, você tem que ter o domínio da resistência dos materiais, depois a parte de estática, que eu não sei que a da universidade tem um nome diferente, mas assim, resistência dos materiais é o ponto inicial. Na resistência dos materiais, você tem a questão da estática, para você aprender a resolver a questão das estruturas de lado e depois você vem com conhecimento da armada e do concreto propendido. Certo? Então, assim, essas são as disciplinas básicas para você entrar, para você trabalhar com estruturas. Não faz sentido você ter necessário trabalhar com estruturas se você não domina concreto armado e propendido, se você não domina a resistência dos materiais, se você não domina os conceitos da estática. É evidente que eu falei aqui concreto armado e propendido, para quem gosta de concreto armado e propendido. para quem gosta de estrutura metálica, a conversa é outra. Ele tem que aprender a parte de aço, material homogêneo, que é diferente do concreto armado que é um material heterogêneo. Mas como nós estamos falando aqui de concreto, então, concreto armado propendido e a resistência de materiais estáticos. Num futuro, a gente também vai ter que dominar a dinâmica. Eu, por exemplo, me formei sem ter conhecimento dinâmica, mas isso é uma tendência que a gente precisa ter, principalmente com essa nova leva de edificações muito altas. Perfeito. E, para finalizar aqui, a dúvida da Bruna e da Ana Carolina, são muito similares essas dúvidas, que foi discutido bastante na palestra já, nessa conversa, conversa, mas eu queria, só para finalizar, porque tem gente que acabou entrando no meio também, mas é a respeito do o que você aconselha para fazer a partir de agora, que está tudo parado, está tudo parado, o cenário da construção civil, qual sua visão, o que a pessoa deve fazer nesse momento, se preparar para o quê, e para quem está começando, talvez, nesse momento, onde olhar? Quais os principais pontos de iniciação, vamos dizer assim? Bom, na verdade, eu tenho assistido algumas lives com o do mercado imobiliário e o que eles comentam que essa pandemia vai causar uma retração na economia, não tem jeito, mas, por outro lado, por outro lado, o país nunca teve, digamos assim, um componente muito bom para quem quer investir em imóvel, porque os juros para quem quer comprar um imóvel estão muito baixos e a remuneração do dinheiro parado está muito pequena, então, assim, isso fomenta tanto o comprador, aquela pessoa que vai fazer um financiamento bancário para ter seu imóvel, como também fomenta o investidor. Então, o pessoal acredita que, no final do ano, as expectativas de venda terminarão mais ou menos o que eles pensavam no começo do ano. Ou seja, a pandemia vai atrapalhar? Vai, mas que vai haver uma boa retomada quando a coisa assim, passar e a atividade econômica voltar está a existir. Está certo? Então, assim, eu creio que a gente não deve se liberar, não deve mudar os nossos objetivos e aproveitar esse tempo que a gente está em casa com mais tempo livre para estudar. Está certo? Estudar é sempre positivo. Você não perde nunca quando você aprende uma coisa nova. Está certo? ou fortalece o que você já tem. Então, aproveitem que o tempo está, digamos assim, sobrando e ao invés de passarem muito tempo assistindo séries, peguem um tempinho e estudem. Estudem, participem como vocês estão participando agora de uma live que tem a ver com os interesses de vocês. Ou mesmo, se dediquem a fazer um treinamento de curso, coisa e tal, porque realmente a gente sabe que quando é no dia a dia normal da gente falta o tempo ou às vezes mesmo a gente chega em casa cansado do trabalho e coisa e tal e mesmo que a gente tenha oportunidade às vezes a gente não tem o mesmo rendimento. Então, aproveitem que a coisa está mais light e aproveitem realmente para estudar, para melhorar o conhecimento de vocês. E não mudem, não mudem, digamos assim, de objetivo nesse primeiro momento. ok? Perfeito. Helder, queria agradecer muito a sua presença aqui, foi extremamente enriquecedor esse papo, eu tenho certeza que muita gente que está começando, está começando a entender esse universo estrutural, conseguiu aprender bastante sobre o que é realmente feito na prática e eu quero perguntar aqui para o pessoal, gente, vocês curtiram de zero a dez o quanto vocês dão aqui para essa live para a gente poder fazer outras futuramente, então coloquem aí a nota que vocês colocam aí para esse conteúdo e lembrem de apertar o botão de gostei e se inscrever no canal para ser avisado de próximas lives porque você recebe uma notificaçãozinha no momento que você clica em gostei o YouTube entende que é um conteúdo que você gosta e ele te avisa, então clique em gostei e se inscreve no canal que é bem importante. Bora lá, todo mundo aqui, parabéns, show, obrigado, obrigado, show, todo mundo gostando muito da live, dez, dez, massa demais, show de bola. Então, obrigado pela oportunidade, é sempre interessante conversar com o pessoal, principalmente assim, com essa audiência toda, ficaram quantas pessoas aí? A gente bateu aqui um pico de 340 pessoas. Muito legal a gente ter essa oportunidade de conversar com tanta gente ao mesmo tempo. Enfim, então foi um prazer, uma boa noite, espero que tenha sido proveitoso para você. Show de bola. Todo mundo aqui botando 10, 10, 10, muito enriquecedor, 10, voltem mais vezes, top, estão de parabéns. Então, show, pessoal, amanhã, às nove da manhã, sai o episódio 2, eu queria agradecer a audiência de vocês e vamos continuando com o workshop que ele está apenas começando, tá bem? Vejo vocês amanhã. Até mais! Valeu, Igor. Estou liberado? Pronto. Finalizei. Ó, mais de...